Traz a lenha, o fogão vem fazer a maçã Vem pagar em arrozão Traz a lenha, o fogão vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem pagar em arrozão Traz a lenha, o fogão vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de goiô Aqui é um dia de sol Aperte a lenha, o fogão vem fazer a maçã Vem a clarinha com o chão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem a clarinha com o chão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão É curtir o verão Tchau, tchau.